Infelizmente, o horário já está aqui, toda a câmara já está vazia, o horário já está bastante adiantado, e eu vou deixar então somente aqui, porque foi um incidente muito grave hoje que aconteceu no Espaço Esperança, isso devia ser ali na tribuna, estou usando aqui, porque eu vou deixar aqui, mostrar as fotografias que eu tirei lá hoje no incidente do Espaço Esperança, e eu acho que isso é uma coisa muito séria que aconteceu, estão aqui todas as fotos, está funcionando, aí já quando eu cheguei, aconteceu hoje, aconteceu pela manhã, eu posso falar aqui mesmo? Olha, eu quero dizer o seguinte, fui comunicada hoje por uma mãe de uma criança que o teto do Espaço Esperança tinha desabado, então eu fui verificar a veracidade e chegando lá já estava até interditado pelo secretário de obras, já tinha estado lá e interditado. Aí eu quero dizer que isso aqui, ontem, estava acontecendo aulas, aulas não, cursos, porque lá é curso de arte, a piscina está aqui preta, isso foi hoje, interditaram hoje. Estava acontecendo ontem a aula, quando rachou o teto, ontem rachou o teto, caindo até um pedacinho do teto, e teve uma abertura de um dedo. Aí comunicaram à diretora, a diretora disse, amanhã não coloque essas crianças nessa sala, que eu vou ver onde irei colocá-las. Na hora que foram chegando no Espaço Esperança, foi quando desabou o teto. Graças a Deus não tinha criança lá. E aí, eu quero dizer, pelo descaso, essa caixa d'água está aqui, desde que quando eu era, senhor vereador, desde que eu estava lá sendo secretária, já minava essa caixa d'água, e a gente avisava, essa caixa d'água vai cair, essa caixa d'água vai cair, desabar em cima dessa escola, dessa casa. Então, eu quero dizer que é muito grave essa situação. Disse a secretária, porque isso aqui não é da Secretaria de Educação, é de Assistência Social, é o PET, onde tem lá cursos profissionalizantes, e cultura e lazer, e esporte. Então, ela falou que foi por causa da chuva que não deu para verificar, fazer o reforma. Mas isso já vem há muito tempo, há anos, e a diretora vem solicitando conserto para não haver o que aconteceu. Então, é melhor prevenir do que remediar. E isso aqui, agora, vai ter que ser remediado mesmo, porque já aconteceu. Sorte do gestor que não aconteceu pior, com morte nem criança ferida. Então, era isso que eu queria dizer. Estão aqui as fotos. Aprova. Aprova.